Morre, ex-âncora da TV Gazeta do Espírito Santo, que virou artista após ficar treta plástica em acidente. A jornalista e artista plástica Simone Garcia morreu no domingo 9, dia 9 de junho, aos 52 anos. Ela estava internada há seis meses em tratamento contra uma infecção generalizada e acabou sofrendo uma parada cardíaca. Ela foi a primeira apresentadora da segunda edição de notícias atual Boa Noite Espírito Santo, telejornal da TV Gazeta Norte, filiada da TV Globo em Linhares e pouco mais de 100 quilômetros de Vitória. A âncora estava com a saúde debilitada e foi internada em diversas vezes nos últimos anos. Ela deixa quatro filhos, a informação ficou formada pela família dela nas redes sociais. É com muito pesar que informamos o falecimento da Simone Garcia, filha amada e irmã querida e mãe admirada. Na noite deste domingo 9 de junho, fechado, diz o comunicado. Simone trocou os jornais pela arte após sofrer um acidente de carro no início dos anos 2000, até após que ela começou a pintar e desenhar com a boca, o que levou a contar sua história em uma edição do Globo Repórter de 2008. Ela chegou a dar detalhes dos incidentes em que acabou perdendo o controle do carro e a comprar frutas à beira da estrada. Ela estava com três filhos no veículo, abre aspas. Em uma curva eles caíram em cima de mim. Aí eu levei a mão direita para empurrar as frutas com a mão esquerda, puxei o volante, capotei duas vezes, foi coisa de cinema, fechado, declarou. Simone chegou a ganhar prêmios e até foi conhecida internacionalmente pela sua trajetória dentro das artes. Com a mobilidade reduzida após o acidente, ela passou a utilizar a boca para produzir suas artes. O Bom Dia Espírito Santo é o equivalente às edições regionais apresentadas para quem não está nas principais regiões metropolitanas do país. O Estado também é coberto pela TV Gazeta Noroeste, em Colatina, TV Gazeta Sul, em Cachoeiro e Itapimirim. Então está essa triste notícia, uma perda muito grande tanto para a arte brasileira. Minha solidariedade peso minha a todos os familiares, amigos, fãs e colegas que trabalham aí, infelizmente. Uma baita profissional de jornalismo e da arte brasileira morreu aí aos 52 anos. Muito nova, gente, é por aí. Muito, 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 muito nova. Meu Deus do céu. Então está essa informação triste aqui no Fala Mais Online, gente. Meu Deus do céu, muito triste, muito triste. A informação também vai estar lá nas redes sociais, você vai ver, arroba Fala Mais Online.